Corrida da 9.9 o motorista ganha mais de 700 reais para rodar quase 600 quilômetros Saindo aqui do bom sucesso em Fortaleza com destino a Teresina no Piauí E será que vale a pena o motorista de APP fazer essa corrida aqui galera? Olha aqui ó, perfil SCA da 9.9, nota do passageiro 5, 14 corridas E no 9.9 negocia onde o motorista tenha a opção de negociar essa corrida aqui com o passageiro Mas antes da gente analisar um pouco mais essa corrida, já saque o nosso perfil se você gosta desse tipo de conteúdo E você motorista, prefere pegar corridas longas ou corridas curtas? E a 9.9 colocou aqui as opções para o motorista de APP fazer essas viagens galera 755 reais, tem esse preço aqui mais no meio né, 791 E também o motorista aqui ó, tem a opção ó, de colocar um valor mais alto se ele quiser Se ele não quiser uma dessas opções, ele pode colocar aqui ó, uma opção com valor maior para o motorista Mas será que o passageiro aceitaria o motorista colocar um valor a mais do que aquele que a 9.9 já está cobrando pela viagem? E você motorista, o que é que faria nessa viagem? Qual seria o valor essencial para o motorista sair aqui de Fortaleza com destino a Teresina Para rodar quase 600 quilômetros? Qual seria aqui o valor bacana para o motorista fazer essa viagem? Lembrando que tem que contabilizar a ida e a volta Tamo junto, se inscreve e até o próximo vídeo, é nóis, valeu!